Olá querido devoto, hoje dia 16 de setembro, estamos no oitavo dia de nossa novena que tem como tema Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Convido você a ser um autêntico discípulo missionário, compartilhando essa nossa novena para que mais pessoas possam rezar conosco Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso santuário Cheios de alegria, iniciemos nossa novena cantando Virgem Santa do Rocinho Mãe de piedade Virgem Santa do Rocinho Mãe de piedade Vós sois o nosso amparo A nossa felicidade Vós sois o nosso amparo A nossa felicidade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Nossa Senhora do Rocinho, Nossa Mãe e Rainha Nós vos oferecemos esta novena para agradecer os benefícios recebidos Movidos pelo Espírito Santo E unidos no amor de Jesus Cristo Queremos convosco louvar e agradecer ao Pai Celeste Pedindo-lhe nas seguintes intenções Este é o momento em que somos convidados A trocarmos olhares com Nossa Senhora do Rocinho Entregar a ela as nossas intenções Motivações Tudo aquilo que temos em nossos corações Também todas aquelas pessoas por quem queremos rezar E de modo especial Como eu já disse no início Nesta série de novenas Rezamos pelo seguinte tema Dai-nos a graça de sermos discípulos de Jesus Na busca de vivermos a palavra de Deus Que a mãe nos leve cada vez mais próximos de seu filho Nos ensine a sermos discípulos do Senhor Para vivermos constantemente e intensamente Junto da palavra de Deus Cheios desta confiança Façamos então nossa oração A Nossa Senhora do Rocinho Nossa Senhora do Rocinho Agradecemos a vossa intercessão maternal Em Jesus louvamos o nosso Deus misericordioso Por todas as graças e bênçãos recebidas Ó mãe, olhai para todas as nossas necessidades Por vossa intercessão Que os céus se abram E sobre nós corvalhos de bênção sejam derramados Pedimos por nossas famílias Pelos doentes e excluídos Mãe, que a nossa igreja seja cada vez mais fortalecida E sinal de serviço Que o reino da paz, justiça e do amor prevaleçam Que a misericórdia entre nós seja abundante Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora do Rocinho Mãe e Rainha Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora do Rocinho Consoladora dos necessitados Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora do Rocinho Auxílio dos cristãos Rogai por nós E agora com alegria Cantemos saudando a Virgem Senhora do Rocinho Salve, ó Virgem Senhora do Rocinho Sois Rainha da Terra e do Céu Sois Estrela a guiar nossos passos No caminho que leva até Deus Pois a estrela guia nossos passos No caminho que leva até Deus Vê de amor e nossos filhos que vivem Este exilho ao sofrer e a lutar Nós confiamos na Vossa bondade Que nos pode e nos quer consolar Santo Afonso Maria de Ligório Vai nos dizer a seguinte frase O verdadeiro devoto de Maria Jamais se perderá Sabe por que o verdadeiro devoto de Maria Jamais se perde pelo caminho? Porque Maria é aquela que nos toma pelas mãos E nos leva cada vez mais próximos de Jesus Cheios dessa certeza Cheios de fé Vamos juntos fazer agora a nossa súplica A nossa Senhora do Rocinho Lembrai-vos, Virgem Santíssima Que jamais se ouviu dizer Tendo alguém necessitado Recorrido a vós Implorado o vosso auxílio E reclamado o vosso socorro Fosse por vós desamparado Com igual confiança, Virgem e Mãe do Rocinho Animado peço pela minha família Pela minha comunidade Pelos doentes e aflitos E por mim mesmo Ó Mãe amável Rogai por nós Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Oremos Fazei a Deus que ao celebrarmos a memória Da Virgem e Mãe do Rocinho Possamos também por sua intercessão Participar da plenitude da vossa graça Por Cristo nosso Senhor Amém Momento da oração pelas vocações Vamos rezar pedindo que o Senhor envie cada vez mais Vocações comprometidas para com a sua Messe Rezemos com fé essa oração Que foi escrita pelo Papa Paulo VI Senhor pelo batismo Senhor pelo batismo Vós nos chamastes a santidade e a cooperar generosamente na salvação do mundo Na Messe que é tão grande Auxiliai-nos a corresponder a nossa missão de membros do povo de Deus Qualquer que seja o chamado Que cada um de nós seja um instrumento da paz de Cristo Ó Senhor, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja Concedem-nos o dom misericordioso de muitas e santas vocações sacerdotais Religiosas e missionárias Assim espero Assim seja Amém Momento da benção da saúde Vamos rezar pedindo que o Senhor nos conceda saúde Conceda saúde também a todas aquelas pessoas que estão nos hospitais Ou nos leitos de suas camas Em suas casas Ó Senhor Jesus, temos ainda um pedido especial a fazer-vos nesta novena Por intercessão de Nossa Senhora do Rocio Dai-nos a benção da saúde Vós que viestes para que todos tenham vida e a tenham em abundância Vós que sois o Deus da saúde, do bem e da felicidade Fazei que tenhamos a saúde mental, corporal e espiritual E de modo muito particular Vos pedimos, ó Jesus, por todos os nossos doentes Vós que em vossa vida terrena Mostrastes tanto carinho para com os que sofriam de qualquer enfermidade Abençoais os nossos doentes Dai-lhes força e paciência Fazei que eles compreendam que não estão sozinhos E nem são inúteis Mas estão crucificados convosco para a redenção do mundo Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio Restituí-lhes a saúde Que eles confiem na vossa providência No vosso amor e na vossa misericórdia Auxiliai também todos os que se dedicam aos enfermos Para que encontrem os recursos adequados ao seu tratamento E cuidem deles com verdadeiro amor cristão Pedimos a vossa bênção para os remédios e profissionais Da área da saúde Eles podem ser os meios e a vossa providência concede para a recuperação da saúde Derramai a vossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Momento da bênção da água A água que simboliza a vida Simboliza o ânimo e a coragem Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna Da água e do Espírito Santo Nos fizestes pelo batismo Nascer para a vida divina Vós fizestes surgir das águas da baía de Paranaguá A imagem de Nossa Senhora do Rocil O orvalho da manhã Para ser um sinal de vossa bondade De vossa misericórdia e salvação Para todos vossos filhos e filhas Derramai sobre esta água A graça salvadora da vossa bênção Afim de que ela possua força divina Para afastar todos os males e doenças Fazei que todos aqueles que dela tomarem Servindo a vontade do Pai Celeste E por intercessão da Virgem e Mãe do Rocil Tenham saúde e salvação Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança Para as mães que esperam o nascimento de seus filhos Que elas alcancem a graça de levá-los sãos e salvos Às águas do Santo Batismo Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Momento da bênção dos artigos religiosos Se você também quiser apresentar alguma foto Apresentar carteiras de trabalho Chaves do carro, chave da casa Enfim, apresente ao Senhor tudo aquilo que você deseja Que seja abençoado Nós vos bendizemos, Senhor Pai Santo Porque por vossa palavra e poder Tudo foi criado Como dons vossos Recebemos tudo o que é indispensável à vida Lançai a vossa bênção e o vosso olhar Sobre os filhos e filhas que nos acompanham Pelos meios de comunicação Sobre tudo o que eles apresentam Objetos de piedade Fotos, carteiras de trabalho Chaves de casa, de carro Enfim, tudo o que agora é apresentado Que eles sirvam para nos lembrar a vossa vontade E nos convidem sempre a elevarmos os nossos corações até vós Pela prática da oração e da solidariedade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Convido você agora a pegar esse copo de água que foi abençoado E comentar aí agora, depois que você tomar esta água Aquela famosa frase do Padre Derson Eu sou uma pessoa abençoada Mais do que dizer, você precisa confiar e tomar posse dessa palavra Porque você de fato é uma pessoa abençoada por Deus E protegida pela Virgem Mãe do Divino Orvalho Nossa Senhora do Rocio Quero aproveitar esse momento para agradecer a você Que nos acompanha aqui pelo Youtube e também pelo Facebook Que sempre deixa o seu feedback Está nos acompanhando, curtindo, compartilhando Que Deus possa continuar abençoando a sua vida E a vida de toda a sua família Nós fazemos o possível para fazer com que a sua casa Seja uma extensão de nosso santuário Nós temos o Diário do Rocio, feito pelo Padre Derson Que todos os dias traz uma reflexão muito bonita Ao nosso coração, para a nossa vida Tem na quarta-feira o programa Mãe da Fé Que eu apresento, que está sendo também uma bênção E que muitas pessoas estão participando Temos as missas do Santíssimo Que são transmitidas todas as quintas-feiras E também as missas dominicais E essa novena que você acompanha também toda a semana Muito obrigado por sempre participar da vida de nosso santuário Pelos meios de comunicação Quero agradecer também a você que é membro da campanha Filhos da Senhora do Rocio É graças a essa doação generosa que você faz Que nós podemos manter as portas abertas As luzes acesas Continuar o nosso processo de evangelização Fazendo com que a Mãe do Rocio Seja cada vez mais conhecida Com amor Queremos então continuar propagando essa devoção E você que é membro da campanha Nos ajuda a continuar esta evangelização Se você ainda não é membro e deseja fazer parte desta família Mande um WhatsApp aí neste número que aparece na sua tela Dizendo que você quer fazer parte da campanha Vamos agora dirigir o nosso olhar A Mãe do Divino Orvalho Consagrar a nossa vida Nossas famílias Tudo aquilo que temos Tudo aquilo que somos Pedindo a ela a graça de sermos discípulos autênticos Na busca de vivermos cada vez mais a palavra de Deus Nossa Senhora do Rocio Rainha do céu e da terra Padroeira do Paraná Nós vos saudamos Refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras A misericórdia de Deus Jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus Na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor Onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos Renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo Para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do divino orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio Envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação Morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus Na ação do Espírito Santo Assim seja Amém E agora cantemos pedindo as bênçãos de Deus E a proteção da Mãe do Divino Orvalho Mãe do Divino Orvalho Mãe do Divino Orvalho Pela intercessão da Mãe do Divino Orvalho Eu abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Muito obrigado você que rezou conosco Que Deus continue abençoando a sua vida E a vida de toda a sua família Um forte abraço e até a próxima Mãe do Divino Orvalho Amém Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor é seu. Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor é seu. Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor é seu. Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor é seu. Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor é seu. Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor. Eu existo feliz quem gosta, este vosso amor. Eu existo feliz quem gosta. Eu existo feliz quem gosta. Eu existo feliz quem gosta. Eu existo feliz quem gosta.